Comunidade de Suku Campo Ngalor, Aldeia Hamahon, António Mauberre, o seu governo atuhal o plano dia, não prepara fatem de pedido para a Sira, mas muda-se a Sira, o que se fatem refere, também considera a Sira Helaona Campo Ngalor e a Tempo Narok Nilaran. António Mauberre, a Tulejira, a Nibajemen, semanane e a Campo Ngalor. No nome de Felipe Salacinha da Costa, habitante de Suku Campo Ngalor, não dá o povo respeito a Tébis decisão do governo, mas o governo tem que ter a incapacidade da comunidade. E a Sira, a Sira, a Sira, a Esmeralda Campo Ngalor, a Nibajemen, semanal katakan de Sira, a Sira, a Sira, o governo tem que ter aorme de pedido para a Sira, o governo tem que ter a favorito, e veja, o governo tem que ter a sempa isso, e as uma Telespão de P này, a Sira, a Sira, a Sira, a Sira, a Sira, a Tulejira. Obrigado. Para o Quarta Maid al-Hirana, nós temos que respeitar o governo. Em tempos, nós temos que fazer o governo, que é o governo. Se o governo, nós temos que respeitar o governo. O governo, nós temos que fazer 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 o governo.